O que é o campo de esporte às vezes é confuso, até me preocupa no jogo? Não, não vem dessa forma não. Hoje, o nosso maior problema hoje nos 20 minutos finais do primeiro tempo foi a posse de bola. E essa posse de bola, ela teve problema em função do homem de criação ter caído um pouco e dos nossos homens de frente não ter tido a mobilidade que teve no início da partida. Nós voltamos para o segundo tempo com a mesma formação. Eu não gostei também do primeiro tempo nos outros 20 minutos porque os dois atacantes deles abriram muito, afastaram os meus dois zagueiros e o Tobi entrou por trás, ficou por trás com uns zagueiros de sobra. E em momento algum nós discutimos isso hoje. Nós discutimos que o Tobi ia sempre encaixar no meio que viesse por dentro mesmo se tivesse os dois zagueiros no mano a mano por fora. Mas eu também inalteço o posicionamento dos dois atacantes colocados pelo Neto nesse final do primeiro tempo. No segundo tempo nós procuramos com eles para empurrar o Tobi sair lá de trás vir para a função na frente dos dois zagueiros, no Líbero de frente e empurrar o Germano, você entende? E nós ficamos compostos pelo meu campo. E o próprio crescimento do meio de criação. Achei o segundo tempo do Sassi sensacional, muito bom, participativo. Aí a bola começou a chegar com mais qualidade aos dois atacantes. Nós começamos a trabalhar boas penetrações pelas laterais novamente. Então eu estou achando que essa formação, ela dá em alguns momentos uma instabilidade defensiva muito grande. E eu não escondo de ninguém que quando eu falei em possível recuperação do esporte, passava por um equilíbrio defensivo. Eu queria mais equilíbrio defensivo porque uma equipe como essa, que você citou, tinha dois volantes fortes de primeira marcação, não tem o Germano como volante de primeira marcação. Dois zagueiros, eu acho que nós criamos aí por baixo, por baixo, por baixo, umas oito chances líquidas de gol. Volume bom, o tempo todo que a gente colocou o volume, nós conseguimos coisas boas. Então eu estou satisfeito, eu acho que a gente tem que fazer repetição. Futebol conjunto é em cima de repetição, até mesmo na estrutura tática para você desenvolver aqui. E o que é mais importante é que eu e o esporte conseguimos passar pela segunda decisão do segundo turno com o jogo convincente. Eu achei o jogo da minha equipe hoje convincente, tirando os 20 minutos finais do primeiro tempo. Tirando os 20 minutos finais do primeiro tempo, o jogo do esporte foi altamente convincente para as nossas necessidades na tarde e noite de hoje. Olha, a gente poderia também dizer que você começa a se preocupar também agora, já que deu uma armada na defesa, mas começa a se preocupar com o ataque, por exemplo, a ansiedade de si de fazer gol. E hoje nós tivemos Germano, que é um homem de defesa, do meio ali. Tivemos o Héctor Sassi, que é mais um ala. E tivemos o Tiaguinho, quer dizer, os três gols do sistema defensivo. Quer dizer, o sistema defensivo chega, o ataque passa por essa ansiedade também. Você começa a trabalhar em cima disso? Eu achei que em alguns momentos nós estávamos dentro da grande área, eu sempre falo para os meus oradores, que quando a gente estiver dentro da grande área do adversário com a bola, o problema é do adversário, o problema não é nosso. Então nós ali temos que ter tranquilidade, se a gente tiver que segurar a bola segura, se tiver que fazer coisa, uma alternativa que não seja o óbvio que todo mundo estava esperando, que faça. Porque o problema é do defensor, o defensor não pode fazer falta ali, o gol está mais próximo para a gente do que para o adversário. Então você tem que ter tranquilidade. Eu achei que nós tivemos três lances no primeiro tempo, que se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, nós poderíamos ter feito o gol. Uma com o Dutra, uma com o Tiaguinho e a outra com o Sassi. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, nós tivemos o mesmo, pecamos uma vez nisso. Quer dizer, são situações. Eu acho que com a equipe que estava do jeito que estava na competição, você não tem como também querer dos jogadores que tudo acerte de uma vez só. Eu acho que as coisas estão caminhando. Hoje eu gostei de uma coisa que nós procuramos fazer, prevalecer o mante-campo. Volume de jogo é muito importante dentro de casa, porque se você não fizer volume de jogo, você não cria situação. Nós fizemos volume de jogo, podemos ter errado oito gols, mas fizemos três. E o volume de jogo que dá essa condição para nós. Você falou bastante sobre esse volume de jogo e a gente viu que a equipe do esporte, durante quase todos os 90 minutos, teve um volume excessivo em cima da equipe do Petrolina. Com essa formação que você entrou hoje com a equipe, é uma formação que você pretende manter pelo jogo que fez hoje a equipe do esporte? Não. A estrutura tática, sim. A escalação para quinta-feira não vai ter essa mesma escalação. Os executores da estrutura tática para quinta-feira não serão os mesmos. Eu tenho que preocupar com alguns jogadores. Nós temos uma competição importantíssima que é a Copa do Brasil, mas eu tenho, por trás de uma Copa do Brasil, eu tenho uma recuperação num campeonato pernambucano também muito importante e é trabalhar o elenco. Então eu penso, por exemplo, em iniciar com uma sorda, você entende? Eu penso, por exemplo, em segurar um Dutra. Eu penso, por exemplo, em segurar um Hamilton, que Hamilton está no sexto jogo, depois de uma fase de quatro meses sem trabalhar praticamente. Trabalhou dez dias e começou essa loucura de jogo em cima de jogo. É um jogador que está no risco, você tem que ter cuidado e está aguentando porque ele é muito forte, naturalmente. Então eu tenho algumas coisas para fazer. Eu acho que o Bruno eu vou ter que segurar porque ele sentiu uma, né, deu uma embolada no posterior. Eu tenho que segurar. Então eu tenho que trabalhar agora visando duas situações. A Copa do Brasil é importantíssima. Nós temos a oportunidade. A oportunidade que nós temos lá, o Sampaio não tem. Então nós temos que pensar isso. O regulamento nos favorece. A oportunidade que nós temos lá, que é até eliminar o adversário, o Sampaio Corrêa não tem. Porque qualquer vitória do Sampaio Corrêa, caso aconteça, vamos ter o segundo jogo. Caso aconteça um empate, uma vitória nossa com menos de um gol, vai ter o segundo jogo. Então eu tenho que trabalhar com isso porque no domingo eu tenho outra decisão. Nós temos outra decisão, um jogo dificílio. E eu não posso querer, não podemos querer recuperar uma equipe na condição de exigência minha. Porque essa questão de volume de jogo, de um time contundente, isso desgasta muito. Então hoje eu desgastei muito o Thiaguinho, desgastei muito o Dutra, desgastei muito o Saci, o próprio Germano, os dois aneiros. É um time que desgasta muito, porque eu gosto de um time jogando numa pressão muito grande durante os 90 minutos. E eu tenho que trabalhar com a capacidade dos meus jogadores. Mas eu acredito que a estrutura tática vai ser mantida tranquilamente. Gostaria que você avaliaça os quatro jogos do Sport. Calaça, Vitor, Marcelo Paraíba e Otavio. Olha, o Calaça é o seguinte. Você tem uma ideia, o Calaça não jogava no Goiás, porque o goleiro do Goiás completou hoje, merecidamente, que é um dos grandes profissionais que eu trabalhei na minha vida, 700 jogos. Hoje o Arley completou 700 jogos de titular. No momento que o Arley teve um problema, em 2008, você entende? O Calaça foi titular absoluto. Terminou a temporada titular bem demais da conta. 2008, 2008, ou 2007, desculpa, seu Dutra. Bem demais. Não jogava, porque o outro goleiro é muito goleiro. É muito goleiro. Então a capacidade dele de jogo, eu não tenho qualquer preocupação. Cabeça, tranquilo, vem pra cá sabendo o que é o magrão. Quer dizer, então o jogador tá consciente. Vitor, Vitor, jogador que trabalhou comigo dois anos, você entende? Foi o meu melhor assistente junto com o Júlio César, aquele A à esquerda, que jogou aqui na equipe do Náutico, durante esses dois anos. Os dois, durante dois anos, deram quase 50 assistências, eles assistindo pra um gol final. O Vitor é mais ou menos, é um jogador mais ou menos assim. O que o Tiaguinho tá fazendo ali, aquele gol do Tiaguinho, normalmente o Vitor também aparece naquela condição. Muita velocidade, volume de jogo. Eu tenho o Tiaguinho como lateral direito, eu tenho o Tiaguinho como meio campista. Defensivo ou ofensivo, pra mim tanto faz, porque eu sei o que eu posso tirar dele, né? Então, ele jogou várias vezes no Fluminense, no Botafogo, dessa maneira. Eu falei, na primeira entrevista minha, que eu quero colocar mais velocidade no meu time. Então, essa contratação passa por isso. Tá entendendo? Apesar de que hoje eu achei a velocidade do meu time no segundo tempo, em dois, três lances, perfeita. Perfeita. Mas eu quero colocar esse tipo de velocidade. O Marcelinho, é um jogador que vocês podem falar dele no esporte até mais do que eu. Já veio, já mostrou, conviveu muito bem com todo mundo, se integrou ao clube, à cidade. Quer dizer, um jogador que tem uma qualidade com a bola muito grande, vai ser muito importante pra gente. Aí vem o garoto Tadeu, que é um centroavante parecido com o Pabllo, no estilo Pabllo, só que ele tem mais velocidade do que o Pabllo. Ele é mais velocista, ele sabe jogar na beirada do campo também. Um jogador que eu queria, um jogador com estrutura física maior do que os meus que estão aí. E esse jogador vai ser um jogador também interessantíssimo, né? E pelo que a diretoria falou comigo ali agora, tem a possibilidade deles me organizarem mais uma coisinha até terça-feira e a gente ter mais uma possível contratação pra você ter uma variação muito grande de jogadores dentro do elenco.